Música Olá amigos da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Um abraço a todos vocês aí. Bom dia, viu gente? Bom dia. Uma ótima sexta-feira a todos. A TV Itajubá está em Venceslau Brás. Aqui a 18 quilômetros, 18 quilômetros da cidade de Itajubá. Hoje é feriado em Venceslau Brás, não é? Já é uma cidade bem tranquila. Aí hoje feriado, mais tranquilidade ainda. Você vai saber por quê. Hoje, 26 de julho, dia dos avós. O nosso abraço aí a todos os avós que nos acompanham. E hoje é dia de Santana, né? Santana e São Joaquim. Em Venceslau Brás, a padroeira da cidade é Santana, avó de Jesus Cristo, a mãe de Maria. E devido a esse dia dos avós, né? Hoje, dia de Santana, portanto, padroeira da cidade. Então tem o feriado santo aqui na cidade de Venceslau Brás, o feriado municipal. Então tem muita tranquilidade por aqui. E o objetivo foi mostrar para você parte aqui desta área central da praça, aqui da igreja. E os preparativos também para o evento religioso que estará acontecendo no período da noite. Vem comigo. Vem para cá, gente. Uma ótima sexta-feira a todos. Você já vai observando aí o nosso cinegrafista, o Jefferson Jesus, já mostrando para você os preparativos, né? Nós íamos tentar conversar com o Paulo, com o Padre Genô, mas ele está em reunião. Estará só no período da tarde. Mas numa outra oportunidade, teremos aí a oportunidade de conversar com ele. Mas é um homem muito prestativo, muito bacana. Sempre atende muito bem o pessoal da TV Itajubá. Muito bem. Essa é a Praça Santana, a Praça da Igreja Matriz. Toda pronta. Já tem por aqui um palco, né? Já tem um palco. Tem também alguns enfeites, a praça muito bem conservada para o evento que estará acontecendo hoje, dia de Santana, a padroeira da cidade. Vamos ter uma carriata, depois teremos uma missa. Vamos entrar aí dentro da igreja, vamos conhecer um pouquinho. Aí a gente aproveita também, vai até conferir os preparativos aí para a procissão que estará acontecendo logo mais à noite. Vem para cá, vamos conhecer também, né? Então hoje, 26 de julho, nós já estamos entrando aqui já na Igreja Matriz, a Igreja Matriz Santana, onde tem todos esses preparativos. Vamos mostrando também, já joga para mim aqui, ô Jesus, já na imagem que a senhora está preparando aqui, da imagem de Santana, né? A imagem de Santana, a avó de Jesus Cristo, mãe de Maria. Justamente por isso, as pessoas consideram aí, hoje, 26 de julho, portanto, o dia dos avós. Dia de Santana e também dia de São Joaquim. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Divulgue sua empresa e venda muitas vezes. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E antes, no sábado, dia 3, já no sábado, né? Dia 3, dia 2, o show com o Celinho. Dia 3, às 13 horas, o leilão de gado, próximo à Igreja Matriz. E show às 21 horas com Dineia Tavares, da cidade de Ouro Fino. De sexta a domingo, animada barraca, serviço de bar. E no domingo, dia 4, missa festiva, às 13 horas, sorteio de prendas e assados. Então, teremos, no final de semana que vem, uma festa completa aí, encerrando essas festividades aí, em comemoração à Padroeira da cidade de Venceslau Brás. Então, para você que quer aproveitar, faz tempo que você não vem para cá, pode aproveitar e curtir também, passar o final de semana, rezar também, né? Claro. E aproveitar essa parte social aqui na cidade de Venceslau Brás. Hoje, portanto, gente, hoje, teremos às 18h30, a carreata, às 19h, a missa, e show logo após a missa. Isso hoje. E as festividades continuarão na semana que vem, no final de semana que vem. E, é claro, também teremos novena durante toda essa semana aí, ok? Então, nós vamos sair, vamos sair para a gente encerrar aqui essa nossa participação rapidinha, Jesus. Jesus, já voltando aqui para a praça, a praça da Igreja Matriz, já onde você tem aí toda a visão aí da cidade de Venceslau Brás. Parte da rap, joga lá para mim também, para você ter uma visão aí de parte da rap. E, assim, a gente vai encerrando essa nossa participação aqui na cidade de Venceslau Brás. Portanto, hoje, feriado aqui em Venceslau Brás. Você, que é devoto de Santana, tem aí a carreata saindo do bairro Santana, às 18h30, com a imagem vindo para este local, onde será celebrada a missa, às 19h. E logo após, teremos show, ok? O nosso abraço a todos de Venceslau Brás. O nosso abraço a todos os avós, aos devotos de Santana, padroeira de Venceslau Brás e também São Joaquim. TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. O nosso abraço a todos os avós, aos devotos de Santana, padroeira de Venceslau Brás.